Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo cara, a Rede Globo botou na chamada, né, pra anunciar Palmeiras e Red Bull Bragantino botou dizendo assim ó, pipipipi, como se o Palmeiras estivesse ultrapassando o Botafogo e essa é a realidade da mídia, a mídia já começa a vender que o Botafogo não aguentará a pressão do Palmeiras e isso serve pro Arthur Jorge entender como funciona o jornalismo brasileiro, como funciona o futebol brasileiro aqui é mais interessante pra eles o Palmeiras ser campeão do que o Botafogo porque o que vende pra mídia? vende que o Botafogo é um time que não ganha um título desde 95 é um time desestruturado, que tem um investimento não proporcional ao seu número de receita então notícias ruins do Botafogo são vendidas e notícias boas do Botafogo não são vendidas isso daí acontece na Globo, acontece na UOL, na Band, na Record por isso eu falo a importância de você seguir canais do Botafogo que aqui a gente vai sempre representar o torcedor botafoguense e vai representar vocês então é isso, amanhã, 4h30, Botafogo e Atlético Paranaense jogo extremamente difícil, como o Palmeiras também vai ter um jogo extremamente difícil hoje tem o jogo do Fortaleza e Grêmio então é um jogo que a gente tem que ficar de olho porque se o Fortaleza vence, o Fortaleza passa o Botafogo na tabela então é isso, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo Tchau